E aí população, tá roxando, pode crer, popô estourou Começando mais um PegaVisão12, é um quadro que faz muito sucesso aqui do canal Que é tipo um fala que eu te escuto, só que dos vetinhos né, que vetinhos é uns B.O. mais B.O. usados Você que não é inscrito nesse canal, já vai clicando aqui no botãozinho vermelho, se inscreve Clica no sininho pra ativar as notificações e ficar por dentro de todos os vídeos novos Deixa o seu like pra fortalecer o vídeo, fortalecer o Corre do Negro E claro, se puder deixar seu comentário, tá roxando Me siga também nas outras redes sociais, no Instagram, arroba ThaumonLima E no Facebook, ThaumonLimaHumorista, meu filho Pão, 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 a tchora morrida, olha Então vamos pro primeiro B.O. aí do PegaVisão12, né Pivete, que tá enterado, né Luanderson Almeida Fala, filho da caçote, pô, o postorou Mas é o seguinte, o negro tá impregnado com a comade da Zantrola Mas ela tava comprometida Uns dois meses atrás, ela veio puxar papo com o negro Dizendo que o ex dela tinha viajado e tinham terminado E tinha terminado com ela Daí, né, o negro quebrou a quarentena e tudo pra ver a cocota Umas três semanas depois, ela manda o negro esquecer ela E um dia depois dela dispensar o negro O elemento volta de viagem Dá o papo É coincidência Ou o negro serviu de operação tapa-buraco O Anderson tá enterado O negro, né, macho, dá mó valão bregazinho se entera Parece que não, né Mas o negro dá mó valão bregazinho O negro lembrou de uma música agora, macho Que deu bem certinho aí pra tu Reflete aí na letra Eu fui usado como arma de vingança Para fazer ciúme ao seu namorado E agora que ele voltar pra você Você me deixa de lado Pivete funcionou direitinho Ó, Pivete Deu bem certinho pra ela Pra tu é que foi pedo, né, Lamento Nunca foi tão fácil Ó, Pivete Caiu igual um Pá Pá Aí caiu igual um pá Sabe o que é isso aí, mano? É porque o homem não sabe dizer não, mano O homem, ele vai pra cima O companheiro não quer saber não Tá enterado Ele não sabe dizer não, não Ele quer logo Tá enterado na aglomerada Aí, Pivete Na moral, tu fez só a isca Viu, Pivete Ela jogou só a iscazinha, ó Ah, Pivete Da próxima vez tu sinta a era, mano Comadinho foi jogadora, viu Comadinho foi camisa 10, viu Comadinho não é braço de tempo não Mas foi frio, viu Ah, ah Ó, Dudas Medeiros Com TSS Então, eu terminei o namoro há 3 meses E o cara ainda não superou Já bloqueei 3 números diferentes dele no WhatsApp E esse cara insiste em me procurar Agora eu não sei se é muito amor por mim Ou saudade da sentada da garota, ó Quem senta é ela, viu O que, bebê? Mas, né Tá enterado, né Nessa quarentena Com essas lives aí de sertanejo Com essas lives de forró de favela O caba fica logo Todo moído Tá enterado? O caba logo Fica logo pensando Nas besteiras Que foi no passado O cara fica logo pensando Na cheirosa Tá enterado? Aí é embaçado, né Elemento? Aí o Elemento lembrou do que? Da sentada O cara O Elemento tá enterado Eu vou Vou Tentar aqui Voltar pra ela aqui Tentar aqui Resgatar aqui O nosso romance Tá enterado Aí, né Tu não quer, né Aí Bola pra frente, né Meu filho Segue o baile, né De homem pra homem Supera De homem pra homem Supera Não, meu filho Tá enterado É porque a Dudu aí, meu filho Ela falou, né Então, tá bom Acertado, meu filho Assentado Viu, filho Quem sou eu Pra dizer que não, né Mas, privete Nós não temos que aprender mesmo A superar Elemento Tá enterado? A seguir o baile, meu filho Segue O baile Ó, não quer, meu filho Vai fazer o quê? Pior que talvez, né O cara Tem gente que diz assim Ah, tem quem queira Pior que tem situação Que Tem não, viu, privete Vamos aí pro próximo B.O. Pivete Você que ainda não deixou o seu like Ah, deixou o seu like É esquecer, né Tô só pra te lembrar mesmo Tá enterado? Sem pressão Sem pressão Ó o David Salve, salve Pivete Da merua Não entendi Mas tá roxedo Então, o bagulho É o seguinte Tava nos papo Com a Kumadi Só de boa Tudo roxeramente roxeda Ela demonstrando fé Também no pai E do nada Pivete Descobri que a Kumadi Vai se casar Ih, mano Tá demais Esse negócio Tá demais, mano É por isso que os cantores Do sertanejo Faz tanto sucesso, mano Tanto um sucesso, mano Porque tá demais, mano É muita gente iludida, Pivete É muita gente achando Que vai dar certo É muita gente A gente achando Que vai ser sal E aí corre de ganso, Pivete Carreira d'água, meu filho Aí o cabal vai Tacar álcool na mente Bota uma live dessa daí, meu filho De um sertanejo desse aí, meu filho Só ofensa Pra escutar E pronto, meu filho Aí o cabal fica todo E pescoçado, meu filho Meu filho Depois da quinta Não tem não, meu filho Depois da quinta O cabal fica escutando Um sertanejozinho daquele ali, meu filho No pé do ouvido, meu filho Tu é doido Aí lembra da Kumadi Da maldita, meu filho Tomei o pau, meu filho Gasta os bônus tudinhos Os pacotes tudinhos Pede emprestado pra operadora Chora lá Manda áudio Ah, a Kumadi fica rindo, mano Faça isso não A Kumadi fica mostrando Tua as amigas Olha aí, ô otário Por isso, meu filho Faça isso não, meu filho Segura as pontas, meu filho Segura o teu beoma Mas não fica só humilhando, não Fica só humilhando, não Que não vale a pena, não Corre de gás Quão, 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 quão Quão Ó o Vetinho 2.0 Tô com problemas pra evoluir na musculação E você era do ramo da radica, meu patrão Não, meu filho, o nego Só maia mesmo, né? Os outros que merecem ser maiados, tá enterado? Mas, meu filho, não tem segredo não, meu filho Cus pus com batata doce e ovo, cintera Uma panela da zona É uma buchada, cintera, meu filho Não come, mano Só come chá de bolo com creme crack Como é que tu quer ter sustância, meu amigo Só come miojo, raio com salsicha, mano Como é que tu quer ter a sustância, meu amigo Tu tem que comer, pivete, é um mucunzá, tá ligado? Tem que comer nesses pratinhos da tia, tá ligado? Um cremizão de galhão, então vai tapazão, meu filho Tá enterado, não é doido? Essas comidas que enchem o bucho, mano Que aí é sal, meu amigo Vai ficar com a carcaça, ó Daquele jeito, meu amigo Tá enterado, né? O negro aqui tá só a capa da gaico Mas tu quer pegar a grossura de homem nas costas Aí é contigo mesmo Ó o Maico, o Carvalho Com a charada do negro Charada do negro, né? Praticamente, ó E aí, filho da tatuola Tem nove com mais de querendo namorar com o negro, né? Só que eu gosto das nove E aí, Maico Prezi O que eu faço? Maico O que você faz? Fala do fundo do meu coração Me dá aulas, pivete Eu quero aulas, pivete Porque como é que pode Um elemento com essa cara aí, mano? Pegar nove com mais ao mesmo tempo Namorar nove com mais ao mesmo tempo, mano? Como é que pode, mano? Me diz, mano Me diz, pivete Me diz aí, elemento Dá a ideia, mancha Pera, tu que era pra estar aqui, ó Falando pra galera, mancha Como é que tu faz essa magia aí, elemento? Eu quero saber agora, ó, mano Manda no direct aí, elemento Passa a visão pra mim Eu não tenho nada pra passar pra tu, não, mano Tu é o cara Porque tem que passar a visão pra mim, mano Porque o que tu faz é mágica, mano O que tu faz, ninguém faz, não, mano Eu não faço um negócio desse, não, mano Nem com muito dinheiro no bolso Que o bicho é feio Eu sou feio, mano Agora tu é feio, mano Pô, mano É porque toquimbanas, né, macho? Só pode ser, mano Não tem outra explicação É porque tu toquimbanas, né? Carra, tem que toquimbanas de svingueira, né? Só pode ser, mano Tem outra explicação Mas eu vou desistir disso aqui, ó Ó, o Rodrigo fez que eu tenho nove O mancada, mil grau Eu bloqueio minha mina no insta Ela não quer mais voltar E aí, mano O que eu faço? Pronto Se ela não quer mais voltar Então nem tua mina mais é, né? Porque tu falou Na minha mina não é mais, né? Que vai te abrir Ela não quer mais voltar Aí já Tem que saber se é pra lá, tá ligado? Aí já é ex Aí se ela não quer voltar Ela é fazer o que, né, mano? Fica na tua, né, mano? Segue o baile E tenta não se preocupar com isso, né, meu filho? Tenta focar em outras coisas Outros correm Tá enterrado? Eu sei que é difícil Que nessa quarentena, meu filho Ué, doido Mas não bloqueio, não Não bloqueio, não Bloqueio aí pros fracos Aí a gente fica fazendo É pirraça, pio, velho Tá enterrado? Bloquear É pra quem não aguenta Tá enterrado? Nós quer ver o parquinho Pegar fogo Pô, vou bloquear Vou perder toda a diversão Não, pio, velho Bloqueio aí, não Fica matando só aqui na unha Tá ligado? Na unha Pronto, meu filho É isso que o nego faz Negócio de bloquear, mano Vou passar Anderson Freire 2022 Pô, pô, estourou Aí a população Não tem eu, né Olha o vacilo Eu fui pro supermercado Aqui perto da minha casa Olha a mancada Quando o nego Chegar lá, né Tinha uma mulher Na gerência E eu fui comprar Máscara e álcool gel E aí eu comprei a máscara Até aí Tudo bem, macho Vacilo Foi na Vacilo Aí o nego disse Assim Moço Dá álcool pra mim Olha a mancada Olha a mancada Por azar O marido dela Tava trabalhando ao lado Da cumade Macho Aí peia pra dez Eu levei sozinho Macho Quando eu ia explicar O marido dela Aí é que o miserável Me batia Eu disse Eu só pedi Pra dar álcool Pra mim O azar maior É que o cara Era o segurança No supermercado Olha Meu filho Se essa história For verdade mesmo Pra você ver Como é que é o poder Das palavras O cara se expressou errado Só Tá interado Como é que o cara Ia pedir um negócio Desse no supermercado Assim Desse jeito Não é assim Que se pede Né A gente sabe Que não é assim Que se pede Né Não é desse jeito Tá interado Aí o cara Foi lá Se expressou errado Levou um pial Pra você ver Até o cara Quero falar Um bagulho certo Que era pra se proteger Do coronavírus O cara Falou Coisinha errada Distorceu tudo Poder das palavras Embaçado Por isso Percebendo que você Vai falar Meu filho Tá interado Por que que a negada Cai Naquelas pegadinhas Do Tá masturbando 101 Negão E não sei o que Porra É porque os cara Fala sem pensar Tem que estar Interarado Meu filho Tá interarado Pode crer Né Que também Tá interarado Ó O Rodrigo Budó Que cadeira Cativa Aqui Meu filho Desse quadro Não pega a visão Se ele não tiver No meio Não tem o quadro Não Se não tiver No meio Esse bicho É o Mancada King Ele Mancada Zord Ele Esse cara Aí É o Rei Da mancada Onde ele vai A mancada Vai aqui Atrás Seguindo A nuvem De mancada Negra Que vai Seguindo Ele Por onde Ele passa Vai espalhando A mancada Pelo universo Por todas as áreas Esse cara É o Mancudo Pivete Olha A do Rodrigo Budó Que se intera Aí Pivete O nego Foi pro motel Com a gata Aí Na saída Do motel A gata Cismou Com a recepcionista Diz que ela Tava sendo Ignorante Com ela Que ia Descer do carro Pra dar Na cara Dela Aí Pivete Eu te pergunto Tu acha Que o nego Deve voltar Nesse motel De novo Com a gata Dá Meio quebra-pau Ou deixa quieto Mesmo Budó Essa história Tá mal contada Budó Essa historinha Tá mal contada Como é que A comadre Sai do motel Estressada Desse jeito Budó Alguma coisa Deu errado Budó Conta essa história Direito Budó Tu Brunchou Budó Eu peguei a visão Aqui Viu Pivete Da história Todinha Pra comadre Sair do motel Estressado Desse jeito Foi porque Alguma coisa Lá dentro Daquele quarto Deu muito Errado Não é Budó Fala a verdade Aqui pra nós Budó Age na transparência Aqui no bagulho Budó Tu bruxou Pega a visão Todinha Aqui Viu A 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 Viu Budó Budó Tá Legal Não Fica Bem Pra tu Não Negócio Desse Não Viu E aí O Gabriel Nascimento Dasio Pode Crer Aí Mas Comprezo O meu problema É que Minhas áreas Fechou Tudo Ninguém Pode Sair De casa Se sair É multado Tá ligado E agora Como é Que eu faço Pra pegar Meus bagulho Pivete O certo é Ficar dentro De casa Correto Corretíssimo Ah Mas Eu tenho Que fazer Um corre Ali Corre Corre Mas É Vida Ou Morte É Eu Vou Mas Só Não For Ó Eu Tenho Que Fazer E Se Corre De Qualquer Jeito Não É Ir No Mercantil Nem Na Farmácia E Nem No Hospital Aí Você Fica Em Casa Man Fica Em Casa É Pra Ficar Em Casa Populosa É Pra Ficar Em Casa Mas Né Tem Gente Que Quer Morrer Né Tu Quiser Morrer Mano Ficar No Meio Da Rua De Vacilo E Não Com Essa Multa Prefere Morrer Mesmo Pronto Faça O Seguinte Pegue Uma Sacola Do Mercantil Mais Próximo Da Sacola Que Você Sempre Faz Aquelas Compras Que Você Coisinhas Creme Craco As Coisinhas Joga Dentro Sai No Meio Da Rua Se Fazendo De Doido Se A Fiscalização Bater Perguntar Carra No Mercantil Fazendo Compras Senhor Vão Fazer Isso Não Viu Ei Não Vão Fazer Isso Não Viu Nego Tá Falando Aqui Mas Só Pra Responder Mesmo Que O Negócio Aqui O Certo Mesmo É Ficar Em Casa Não Vou Fazer Isso Não Que Isso É Corre De Menino Nego Falou Aqui Só Pra Fazer Graça Viu Vamos Separar Os Homens Dos Meninos Viu Faça De Doido Não Você Que Gostou Do Pegavisão Doze Esqueceu De Deixar O Seu Like Isso É Sequela Mano Conhece Tá Interado Pois É Aí Deixa Seu Comentário Aqui Me Siga Nas Outras Redes Também Arroba Deixar